A ferrugem da soja ainda é uma doença que traz muita dor de cabeça para o produtor rural e agora a Jean Zonato vai nos explicar um pouquinho mais sobre o cenário atual da doença aqui no Brasil. Olha, a ferrugem realmente é um dos principais problemas para o produtor de soja hoje no Brasil. Nos últimos tempos ela vem desenvolvendo resistência, perda de sensibilidade a vários grupos químicos. Então o produtor tem que ficar cada vez mais atento para um bom manejo de fungicidas dentro da lavoura dele para que ele tenha sucesso em controlar a doença. Jean, durante o evento aqui, o workshop que vocês fizeram da cultura da soja, vocês traçaram uma linha do tempo sobre a ferrugem e o que tem sido feito ao longo desse tempo quanto à Bayer para solucionar esse problema. Bom, desde o momento que a ferrugem surgiu no Brasil, que foi na safra 2001, foi lá no ano de 2001, nós imediatamente montamos áreas em cima desse foco de ferrugem que era no oeste da Bahia para encontrar soluções para o manejo da doença. Então fomos imediatamente para os órgãos reguladores para registrar o produto para ser usado na soja para manejo da doença. E nesse meio tempo, alteramos, conseguimos incluir, por exemplo, a ferrugem da soja e outras doenças que são doenças tropicais na nossa base de pesquisa na Alemanha. Então hoje, os produtos que são iniciados à pesquisa na Alemanha, eles entram já com a ferrugem da soja, já com mancha-alvo, por exemplo, desde o início. Se o produto apresentar alguma eficácia para essas doenças, eles são considerados para desenvolvimento futuro. Antes, antes de 2002, antes de 2003, isso não acontecia. Então a gente fez uma mudança estratégica para considerar esses produtos desde o início da pesquisa da Bayer. A questão de novidades. Esse ano, em outubro, vocês conseguiram a aprovação do Foxx Pro, que vem para auxiliar também o produtor na ferrugem e também em outras culturas. Ele vem para complementar o Foxx? Como vai ser a reação dele? Olha, o Foxx Pro, ele entra como uma alternativa para o produtor de um produto diferenciado, e eu digo diferenciado por quê? Porque ele é o único produto do mercado que tem uma mistura de três ingredientes ativos, que são eficazes contra a ferrugem, e três grupos químicos diferentes. Então ele, por si só, ele já é uma ferramenta de manejo de resistência recomendada pelo FRAC, por exemplo, o Comitê de Resistência Global e Internacional, e até pelos órgãos aqui, os pesquisadores do Brasil. Então o Foxx Pro, ele entra como uma alternativa para o produtor manejar não só a ferrugem, também como outras doenças da soja, do algodão, do trigo, cevada, que são algumas das culturas que ele tem em registro. Já tem uma data, uma perspectiva de quando ele vai estar disponível no mercado? Olha, o produto foi registrado agora recentemente, como você colocou, e a nossa previsão de comercialização é para a safra 2018-19. Essa é a nossa perspectiva. Eu conversei com o Jean, Aline Merladetti, para o Portal AgroLink. Tchau, gente.